olá amigos deste canal Edna Oliva Luz da Gratidão tudo bem com vocês como vocês estão sejam todos muito bem-vindos se você é novo por aqui eu peço por favor se inscreva deixe um joinha comente fortaleça o nosso canal juntos somos muito mais fortes hoje vamos falar sobre uma árvore que tem origem asiática e americana tornou-se uma escolha muito popular e elegante para decorações de interiores principalmente para quem mora em locais de clima tropical estamos falando da tuya conhecida no Brasil também como pinheiro de cemitério árvore da vida cedrinho ou ciprestes ela apresenta a tendência de crescer um metro nos dois primeiros anos e nos anos seguintes pode crescer até um metro por ano dependendo da espécie ela é uma variedade altamente atrativa para decoração e paisagismo por sua bela e elegante aparência sendo uma ótima opção para embelezar ambientes jardins diversos residências mas não há quem não resista transformá-la uma vez ao ano num dos maiores símbolos animais tradicionais de festas de fim de ano e aí você já sabe que árvore é essa é a famosa árvore de natal são várias opções dentro do grupo das coníferas que você poderá escolher e se preparar para um belíssimo natal natal e ano novo são elas tuya limão tuya jacaré azul ou chipaco tuya jacaré verde tuya europa tuya nana tuya holandesa tuya estricta tuya azul elas se tornam ótimas opções porque não são exigentes quanto ao solo adaptando-se tanto a solos calcários como a arenosos e bem secos ela é de fácil manejo basta plantar a pleno sol e manter o solo sempre bem drenado e o mais interessante que essas variedades podem ser plantadas em vasos podendo ou não ser transferida definitivamente para o solo seu diferencial está no aroma inigualável e sua presença marcante que traz um toque oriental e europeu aos jardins essa espécie observada é a tuya da china conhecida também como árvore da vida do oriente árvore da vida chinesa o nome tuya da china vem do latim e significa árvore da vida que faz alusão à longevidade por apresentar um aspecto sempre verde sua madeira leve e resistente é muito apreciada na marcenaria o termo árvore da vida é muito citado em religiões e mitologias relacionando a uma conexão entre o céu e o mundo dos homens inclusive na cultura budista por esse motivo a tuya da china é muito vista em templos budistas na china não apenas como elemento ornamental mas principalmente como um símbolo religioso na china antiga ela era plantada em solo de altares na posição direcionada ao oriente árvore do leste e da primavera então além de ser uma majestosa planta ela também é o símbolo da imortalidade estará na descrição no site guiadasuculentas.com onde você vai aprender a plantar e cultivar de forma simples a tuya compacta muito dedicada para residências e jardins estará também na descrição o site www.iptmonarquinsulation.com onde eu indico para você a tuya áurea nana oriental uma variedade que não excede a um metro e meio ideal para o seu jardim ou seu lar ela apresenta galhos muito ramificados e com um tom dourado vai ficar muito belo aí seu lar você sabia que a tuya apresenta benefícios medicinais para tratamento de diversas questões de saúde ela tem ação adstringente antiviral anti-inflamatória espectorante descongestionante analgésica podendo aliviar dores musculares mina pequenas verrugas ajuda no tratamento de gripes e resfriados aliviando febre tosse e rouquidão alivia os sintomas de sinusite infecções do trato respiratório como bronquite pneumonia e além de tudo ajuda no tratamento de infecções bacterianas na pele também tem um efeito diurético ajudando na eliminação da retenção de líquidos mas ela apresenta contra indicações então por favor consuma somente sobre orientação e acompanhamento com seu médico eu chamo a atenção de todos vocês meus amigos para confirmar é super simples segure o vaso e tente puxar a planta pelo caule próximo ao substrato se oferecer resistência resistência significa que o enraizamento está ok agora se a planta sair facilmente da terra melhor escolher outra e saiba também que esta árvore é muito resistente a pragas isso é muito bom né uma dica que eu trago para vocês quando forem montar sua árvore de natal não utilizem lâmpadas de LED pois elas prejudicam a sua árvore amigos eu vou ficando por aqui se você gostou por favor curta comente compartilhe até a próxima tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí